Está internado depois que a trave de um campo de futebol caiu na cabeça dele, você acredita? O garoto teve traumatismo craniando. E não é a primeira vez que isso acontece, nós já noticiamos aqui fatos semelhantes. Vamos lá, balança aí. As marcas de sangue ainda estão na trave e no gramado deste clube. João Vitor Rodrigues Dias, de 12 anos, brincava no primeiro dia de aula na escolinha de futebol quando se pendurou no travessão. Os ganchos de fixação do equipamento móvel se soltaram e o aparelho caiu em cima da cabeça dele. A vítima se encontrava deitada em decúlpito dorsal, com traumatismo crânico e cefálico grave, estragamento pela boca, pelo nariz, em estado de choque inconsciente. O batalhão do corpo de bombeiros fica atrás do campo, por isso a criança foi socorrida em menos de 5 minutos. O clube é particular e a prefeitura de São Lourenço, no sul de Minas, usa o serviço para oferecer aulas de futebol aos jovens da cidade. Segundo o secretário de esportes, os treinos acontecem há um ano no local e são supervisionados por professores de educação física. Ele classificou o acidente como uma fatalidade. Os acompanhamentos são feitos de tempos em tempos, o acompanhamento é sério por parte da diretoria de esporte, por parte do gerente de esporte, os treinadores são treinadores capacitados e experientes. O menor foi trazido para a UTI deste hospital em estado grave. Ele teve traumatismo crâniano e respira com a ajuda de aparelhos. A equipe médica ainda avalia-se a necessidade de transferi-lo para outra unidade com mais recursos. Os parentes do menor não quiseram gravar a entrevista. Segundo a prefeitura, a família está recebendo toda a assistência necessária. Eu determinei a abertura de um inquérito administrativo exatamente para apurar todos os fatos, todos os detalhes e não incorrer em alguma levinidade. Não quero ser leviano de modo algum. O Corpo de Bombeiros faz um alerta quanto à segurança de locais, onde há grande concentração de pessoas, principalmente daqueles frequentados por crianças. É importante que as crianças sejam orientadas a seguir, realizar os procedimentos, só os procedimentos que são previstos para o treinamento. Aumentado, vamos fazer para que esse garoto saia aí desse problema.